Olha, apoiar sempre, né? Porque isso é o mais importante. Mas a gente sabe que quando o time começa a trabalhar a bola, acontece. Eles querem que você faça um contra-ataque rápido. Mas a gente tem que estar bem concentrado, porque a gente sabe também que se a gente trabalhar a bola ali, consegue chegar na frente e concluir em gol, todo mundo vai comemorar. Então, eu creio que a gente tem que estar concentrado, fazer o melhor para a equipe e todos sair bem felizes, né? A torcida também. A equipe demonstrou uma postura diferente, um pouco diferente. E aí, com isso a gente cresce e é trabalhar e quarta-feira colocar o coração na ponta da chuteira e fazer tudo que a gente vem trabalhando durante o ano.